Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o André Proença e essa meditação guiada da manhã vai te ajudar a definir uma intenção para o dia de hoje, fazendo com que você possa aproveitá-lo ao máximo. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora um bom dia e uma ótima meditação. Vamos começar? Então sente-se, se possível, num lugar tranquilo e agradável. Acomode o seu corpo buscando uma posição bem confortável para você meditar. Ajusta a sua postura mantendo as suas costas retas, seus ombros alinhados. Pode repousar as suas mãos suavemente sobre o seu colo. Fica à vontade para fechar seus olhos. Observando a sua respiração. Observando o seu corpo como um todo. Percebendo os pontos de contato entre o seu corpo e a superfície onde você está sentado. Observando o peso que o seu corpo exerce sobre esses pontos. Sentindo o toque sutil do ar em contato com a sua pele. O contato entre o tecido das suas roupas com o seu corpo. Percebendo todas as sensações presentes no seu corpo. Vivendo o momento presente. O que você precisa nesse momento? Que mensagens o seu corpo e a sua mente estão enviando para você nesse exato momento? Que mensagens eles querem que você escute tendo em mente os seus objetivos para o dia de hoje? Tendo em mente as suas expectativas para o dia de hoje? Simplesmente dando atenção ao seu corpo e a sua mente. Sem fazer nenhum tipo de julgamento. Recebendo e aceitando essas mensagens. Agora escolha uma ou duas dessas ideias. Aquelas que chamarem mais a sua atenção. E faça a sua declaração de intenção para o dia de hoje. Faça essa declaração no presente. Faça essa declaração como se ela já fosse uma verdade para você agora. Nesse exato momento. Repita a sua intenção mentalmente. E uma vez que você já tenha definido as suas intenções para o dia de hoje. Eu peço que você leve a sua atenção até o centro do seu peito. E estabeleça uma conexão com o seu coração. Observando a sua respiração. Observando a sua respiração. Observando os movimentos que o seu corpo faz enquanto você respira. Observando a sua respiração. E repita a sua respiração até o seu coração. Levando também as suas qualidades. As suas virtudes. Se sentindo aberto para todas as possibilidades e para todas as oportunidades que o dia de hoje tem para te oferecer. E repita mentalmente as afirmações a seguir. Hoje eu escolho ter um ótimo dia. Eu me sinto positivo e motivado e o dia vai ser perfeito para mim. Mais uma vez. Hoje eu escolho ter um ótimo dia. Eu me sinto positivo e motivado e o dia vai ser perfeito para mim. Hoje eu me sinto positivo e motivado e o dia vai ser perfeito para mim. Inspira profundo. Expandindo o abdômen. Expandindo a caixa torácica. Segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração. E expira bem devagar. Solta todo o ar. Isso. Movimentando lentamente os seus pés. Os dedos dos seus pés. Com calma. Mãos e dedos das mãos. Ombros. Pescoço. Se sentindo preparado para o dia fantástico que você tem hoje pela frente. E quando estiver pronto, no seu tempo você pode abrir os seus olhos. Obrigado por estar aqui. Aproveita o seu dia. Namastê. E quando estiver pronto, no seu tempo você pode abrir os seus olhos.